Aê, é o mago da 17 Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala, toma bala É o PJ, pode te alugar A bala bateu na mente e ela ficou assanhada Na anda da bala, ela vi que ela se acaba Tá engraçada, perdeu a postura Então desce e vai pra pular, desce e vai pra pular Então desce e vai pra pular, desce e vai pra pular Desce e vai pra pular, pula, 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 pula Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Fala bater na mente, ela ficou assanhada Na alta da bala, ela viu que ela se acaba Tá envasada, perdeu a postura Então desce, não vai pular, desce, desce, não vai pular Então desce, não vai pular, desce, não vai pular Desce, não vai pular, pula Desce, não vai pular, pula, pula, pula Desce, não vai pular, pula, pula, pula Desce, não vai pular, pula, 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 pula Desce, não vai pular, pula, 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 pula O seu amor está no meu YouTube, pode ver séries anuais O seu amor está no meu YouTube, pode ver séries anuais O seu amor está no meu YouTube, pode ver séries anuais ACJ, forte abraço!